Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra aqueles que não me conhecem, eu me chamo Letícia. Eu moro, estudo e trabalho aqui no Canadá já há alguns anos. E eu tenho esse espacinho na internet pra falar sobre idiomas, motivação, rotina, estudos e muito mais. O vídeo de hoje vai ser num formato que eu adoro. Eu tô me maquiando porque logo logo eu tenho que gravar uns vídeos pra minha empresa. Então eu decidi fazer um arrume-se comigo. E enquanto isso eu vou soltando umas fofoquinhas que eu tenho pra contar pra vocês. Principalmente relacionadas ao vídeo passado. Lembra que eu gravei um vídeo falando que eu tava pensando em lançar um projeto novo. Algo relacionado aos estudos. Porque lá no meu Instagram eu tô focando bastante nesses últimos tempos. Em falar sobre vida no Canadá e idiomas. E eu sinto que eu tô perdendo um pouco a ligação que eu tenho com meus seguidores. Que tão ali mais pra estudar, pra se desenvolver academicamente. Então eu tava já há um tempo pensando como que eu ia criar um projeto. Que pudesse entrar em contato mais com essa área. E aí, bom, eu tenho algumas novidades pra vocês. No vídeo passado eu falei pra vocês que eu queria fazer algo relacionado a estudos, né. Algo que fosse, por exemplo, um clube do livro. Ou então um grupo de estudos. E eu tava pensando muito nisso. Porque, bom, vocês sabem, né. Eu tava focando em outros conteúdos lá nas minhas outras redes. E aí eu vim com essa ideia e eu fiquei tipo, nossa, eu quero muito focar nisso. Só que nisso já tem dois problemas iniciais. O primeiro problema é o que é que eu vou oferecer? Qual é a minha ideia? E o segundo problema é onde eu vou oferecer? Em qual plataforma? Em qual espaço, ambiente eu vou estar oferecendo isso? O primeiro pensamento que veio aqui na minha cabeça quando eu pensei nesses dois problemas. É que eu não queria que fosse algo a ser investido. Eu não queria fazer nenhum investimento. Já que de uma, é um projeto piloto. E de dois, se eu investir algo, eu vou ter que cobrar algo pra vocês. E eu queria, né, eu tenho esse desejo que esse projeto seja algo gratuito. Pelo menos no início. Pra gente conseguir entender como que é, se vale a pena. Até pra ser mais acessível, né. Pra mais pessoas poderem participar. Se eu não posso nem investir e nem cobrar dos meus participantes. Então eu vou ter que achar uma plataforma gratuita. Dentro das opções gratuitas tem o quê? Tem o Google Meet. Que é pra fazer videochamada. Tem o Zoom. Só que o que que acontece? Essas plataformas de videochamada não são muito a vibe do que eu tô procurando. Eu não quero só fazer uma ligação de vídeo e acabou. Eu quero mais criar uma comunidade, sabe. Eu quero, tipo, criar um grupo. Onde tenham pessoas, estudantes. Onde a gente possa compartilhar conhecimentos. Onde a gente possa falar sobre e discutir tópicos. Então não é muito só videochamada que eu queria fazer. E aí, bom, tem outras ferramentas. Como o WhatsApp e o Telegram. Só que toda vez que eu faço grupo no WhatsApp, não dá certo. Então eu decidi não trabalhar mais com o WhatsApp. Nem com o Telegram. Então, eu descobri uma opção que parece muito boa. Só que eu não tenho muita familiaridade com. Que é o Discord. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas tem várias pessoas na internet criando grupos no Discord. E o bom de fazer um grupo no Discord. É porque, de uma. Você pode baixar o aplicativo do Discord no seu celular. No computador. Ou só acessar pela internet. E tem várias opções lá. Você pode fazer um grupo só por mensagem. Você pode fazer um grupo que tenha essa ligação de vídeo. Você pode fazer um grupo só com ligação vocal. E eu achei isso super legal. Porque é mais ou menos o que eu tô procurando. É o espaço que a gente tem como criar uma comunidade. Compartilhar fotos. Compartilhar arquivos e tudo mais. E eu achei, assim, super interessante. Só que nisso tem um problema. Eu não sou familiarizada com o Discord. Eu nunca fiz uma conta lá. Nem nada. Então, assim, eu ainda tô engatinhando nisso. Minto. Uma vez eu entrei no Discord. Porque eu fui dar uma palestra pro pessoal da mentoria do Matheus Tomoto. Ele me convidou. E aí eu fui lá e tal. E eu vi mais ou menos como funcionava. Só que eu achei super confuso. Eu não entendi nada com nada. E assim, eu sei que é uma boa opção. Eu só não sei como usar. Então, hoje de manhã eu tirei um tempinho. Tipo, duas, três horas. Pra pesquisar várias coisas sobre o Discord. Eu vi vários vídeos de como criar uma comunidade no Discord. Como criar um canal, né? Um streaming. E eu vi vários vídeos, várias informações. E eu realmente achei que fosse uma boa opção. Então, o que eu tô fazendo agora? Eu tô criando esse espaço, essa comunidade. Eu tô tentando, tipo, descobrir como que eu uso os robozinhos do Discord. Como que faz isso e aquilo. E é isso. Então, tô no trabalho, gente. Eu acho que vai ser por lá mesmo. E embora eu não tenha uma proposta pronta pra apresentar pra vocês. Pra mostrar e tudo mais. Eu já queria dizer pra vocês que eu não pretendo deixar esse grupo aberto. Eu não quero que seja um grupo que tenha 30, 40 mil pessoas nele. Eu quero que seja algo um pouquinho mais restrito. Mas que sejam, tipo, pessoas que estão querendo participar. Que querem fazer amizades. Que estão ali engajadas com o projeto. Então, bom, pra isso, óbvio. Eu preciso desenvolver o projeto. Mas uma vez que ele estiver desenvolvido. Já saibam que não vai ser algo pra todo mundo. Vai ser algo pro pessoal aqui do canal. Vai ser algo pra o pessoal, tipo, pros seus amigos que você indicar. E vai ser algo um pouco mais exclusivo. Eu não quero que seja um grupo muito grande pra não virar bagunça. E também pra gente ter um pouquinho ali mais de controle, né? Em quem tá participando, o porquê e tudo mais. Bom, sobre as minhas primeiras ideias pra esse projeto. Eu já tenho um nome pra ele em mente. Só que eu só vou divulgar pra vocês depois. E eu quero que aqui seja, tipo, um espaço. Uma comunidade onde a gente consiga discutir alguns dos principais tópicos desse canal. Que é o quê? Estudos e compartilhamento de conhecimento. Lá vai ter um grupo de estudos ao vivo. Então, basicamente, você pode se conectar lá e deixar a sua câmera aberta. E as pessoas podem entrar e tá estudando ali ao mesmo tempo com a câmera aberta. Tipo, fazendo companhia. Só que sem fazer nenhum barulho. Então, você consegue se concentrar no seu. Esse vai ser o primeiro ambiente. E provavelmente o que eu mais vou usar. Porque eu adoro sentir que eu tô em companhia de alguém. O segundo ambiente vai ter, tipo, uma salinha de discussão sobre livros. Então, a gente pode compartilhar os livros que a gente tá lendo. Dar uma nota pra eles. Falar um pouco mais sobre a história. E convidar outras pessoas a lerem ou não o livro que a gente tá lendo. E isso, além de estimular a leitura, também estimula a leitura produtiva. Porque você não vai estar só lendo por ler. Você vai estar ali, ó. Entendendo a história. Pegando os detalhes. Pra depois você fazer a sua própria resenha lá no grupo. O terceiro ambiente que eu tô em mente é criar um espaço pra falar sobre idiomas. Então, vai ter, por exemplo, inglês, francês, espanhol. E aí, você pode entrar. Ver se tem alguém na ativa. E praticar o idioma com aquela pessoa. Infelizmente, eu não vou conseguir ser tão específica a ponto de separar por nível. Porque senão vai ficar, tipo, 50 mil abas. Mas, bom. Se tiver alguém ali presente querendo praticar com você. Você pode se aventurar e, sei lá, dar uma ajudinha pra aquela pessoa. E agora eu tô pensando em quais outras categorias eu posso criar pra nossa comunidade. Pra ser tópicos de conversação. Eu acho que a gente vai descobrir uma vez que ela estiver aberta. Porque a gente vai descobrindo ali o que a gente tem em comum. Do que a gente tá discutindo mais. E a gente pode criar as subcategorias. E isso não é um problema. É algo que a gente pode desenvolver ao longo da criação e da utilização dessa comunidade. Então, eu pessoalmente tô super animada. Eu tô desenhando, criando. Tendo algumas ideias a mais. E vendo como isso pode ser um projeto realmente significativo. Algo que pode realmente te ajudar no dia a dia. E que vai te fazer engajar de uma maneira ativa. Que não vai ser só, tipo, ah, vou entrar, vi uma vez e nunca mais entra. Então, eu tô desenhando isso tudo na minha cabeça ainda. Eu espero de verdade poder contar com vocês nessa jornada. Eu tô super animada pra conhecer vocês lá. Eu também tô animada pra conhecer vocês. Eu criei um espacinho lá onde tem apresentações. Então, vocês podem enviar um textinho falando um pouco mais sobre vocês. Sobre o que vocês já fizeram. O que vocês querem fazer. Sonhos, motivações. E eu acho que esses vídeos de Get Ready With Me são sempre os mesmos. Eu tô sempre falando horrores e não me maquio em nada. Então, deixa eu dar uma corridinha aqui. Porque, olha a hora, meu Deus do céu. E é claro e evidente que eu vou pedir pra vocês deixarem aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando da ideia até aqui. Se vocês tiverem mais ideias a acrescentarem, não hesitem. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo. Vou tentar levar tudo em consideração. E o último aviso que eu tenho pra trazer pra vocês é que as turmas estão abertas para os intensivos de fevereiro de 2023 do Do Zero Proficiência. Pra quem não sabe, Do Zero Proficiência é a minha escola de idiomas online. A gente dá cursos intensivos de idiomas. São duas horas de aula por dia. Cinco dias por semana durante um mês. Tem a possibilidade de você fazer até quatro meses. se você estiver saindo do zero até o intermediário avançado. Então, é um estudo intenso, tá? Não é fácil. Você tem que se dedicar de verdade. Mas você consegue resultados muito rápidos. Então, se vocês tiverem interesse de estudar inglês, francês ou espanhol com a gente, as turmas estão abertas para as turmas de fevereiro. E eu vou deixar aqui na descrição o link para o nosso site. Infelizmente, o meu tempo está acabando. Eu preciso ir gravar os vídeos da minha empresa agora. Mas eu fico super feliz por você ter assistido a esse vídeo até aqui. E logo, logo eu trago mais notícias sobre o nosso projeto. E para o próximo vídeo do canal, deixa aqui nos comentários se você prefere um vlog completaço. Um dia comigo aqui no Canadá, indo para a universidade e tudo mais. Ou se você prefere um vídeo sobre as diferenças culturais entre os brasileiros e os franceses. Lembrando que o meu namorado é francês. Eu tenho muito a falar sobre esse tópico. Não esquece de deixar sua opinião aqui nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!